Eu com baseado na orelha com um copo de cerveja e ela vem se esfregando Eu fico observando já que ela quer fuder, eu sou moleque safado Então vem trepar na pica de um milionário Então desce, sobe, vem fuder caralho Aqui no Elipa tu fode com o milionário Aqui na Marconi tu fode com o milionário Então desce, sobe, vem fuder caralho Aqui no Elipa tu fode com o milionário Aqui no Marconi tu fode com o milionário Na minha lista negra tem várias que é viciada em pica Tem a Alexandre, a Angélica, a Marcela e a Camila Mas também tem aquelas que mama gostoso no pique Eu não posso me esquecer da Tainá e da Cristina A Camila e a Fernanda na cama, mas elas representam Senta em cima da minha pica, quicando de perna aberta Senta em cima da minha pica, quicando de perna Eu não posso me esquecer daquelas que fodem em pé A Gisele representa e não me esqueço da Stain A Gisele representa e não me esqueço da Stain Essas mina são foda, tem que ver como elas ficam Na onda da maconha fica...